Ato protese, o Estado Timor-Leste tem que raça a economia nacional ou de garante a soberania nacional e a respeito roto da crise, pandemia Covid-19, fanonema roto, liuliu, o cunai insira. Turmaia, acompanha a notícia completa. Informação de Fosai Rússi, inspetor da cerimônia 28 de novembro, Tinan Rihundrua Ruanulo, secretário de Estado Cooperativa, Elisário Pereira Uangira, lhe discurso, presidente da República Nebihalau, Iha Capital Glenu. Ato protese, o Estado Timor-Leste tem que raça a protese de povo, o Covid-19, a terça a garantir a soberania nacional e a respeito roto. Ex-titulado, Região 4, Uba Nacional, Aneção Moço, veterano Paulino Monteiro Soares Babu, a tetem, loron 28 de novembro, nundar loron importante, a tubelecuda na fatem e o espírito nacionalismo, nune belera e relabageração no continuador turmaia. Entretanto, atividades Isar Bandera RDT, lhe 28 de novembro, bada láat nulo resim lima halaumus actividades animação, husi estudantes Sira. No, actividades sanesang halaumus, Iha posto administrativo lima Iha Munisipermera. Husi Munisipermera, joana munteru ba RTT Li.